Dando sequência por aqui, a gente vai até Paranaíba, porque por lá uma mulher esfaqueia o ex para se defender das agressões. Alex Santos tem mais detalhes. E uma mulher de 43 anos feriu o ex com um golpe de faca no peito na noite da última sexta-feira, no Jardim Paineiras, aqui em Paranaíba. A motivação do ataque ao homem de 25 anos seria para se proteger de agressões, segundo a mulher. A polícia militar contou que está separada do rapaz quando começaram uma discussão, pois o ex queria reatar o relacionamento e passar a noite com ela. Contrariado, o homem atirou pedras e tentou danificar sua motocicleta. Ela chegou a pegar uma faca em sua residência, mas não teria um homem. Em seguida, os dois saíram juntos até a residência do suspeito, no Jardim Paineiras. No momento que o homem tentou agredi-la, para se defender, ela acabou desferindo um golpe de faca que acredita ter ferido o peito do ex. A PM se deslocou até a residência do homem, juntamente com a mulher, mas ninguém foi localizado no imóvel. No local, também não havia sinais de sangue e não foi localizada a faca. Ainda de acordo com a polícia, não há registro de chamado para o corpo de bombeiros ou entrada no pronto-socorro da Santa Casa da Cidade para atendimento de esfaqueamento. Diante do caso, a mulher foi levada para a delegacia de polícia civil aqui da cidade, por alegar ter sido vítima de ameaça e agressões físicas. O caso foi registrado como ameaça e violência doméstica. O caso foi registrado como ameaça e violência doméstica.